Uma coisa muito importante na nossa dança é que quando eu coloco os joelhos pra trás, eu nunca vou estender ele na totalidade, tá? Então veja a diferença, ó. Joelho estendido na totalidade, joelho que eu danço. De novo, totalidade, joelho que eu danço, tá? Então, ó, eu tô fazendo a movimentação, tô colocando uma perna só pra vocês poderem ver melhor, tá? Não ver com a sombra da outra perna. Então eu coloco ele pra trás, eu não chego lá no final, eu não bato meu joelho, ó. Eu não faço isso aqui, tá bom? Deixa eu ver se vocês me falaram do som. Tá ótimo? Então vamos lá.